Olha, eu fiz arquitetura em seis anos, é um curso longo, sabe? Eu fiz em seis, mas podia ter feito em cinco, mas fiz em seis. O NB, eu conheço. Já fiz lá também. E tá tudo bem também, viu gente? Não tem problema não, pode fazer, tá tudo certo. O NB fala assim, ó, o período do curso é de quatro anos e meio, põe em seis. Cinco anos, põe em sete. Vamos lá. E a arquitetura é em cinco mesmo, eu fiz em seis. E tem gente que é isso, faz em sete anos, né? Mas é um curso muito transformador. Eu me lembro que quando ali no primeiro semestre, eu olhava as maquetinhas, era uma maquetinha assim, dez por dez, que os alunos do segundo semestre tinham feito no final do primeiro semestre. Eu olhei praquilo ali e falei assim, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui não. É impossível, gente, olha isso aqui, eu não sou capaz. Então, esses seis anos é de muito amadurecimento, é uma transformação muito grande. Porque a arquitetura, ela tá no meio das humanas e das exatas, sabe? Lá no NB, a arquitetura é humanas. Mas a gente tem aula de cálculo. Porque tá no meio do caminho, porque é desenho, mas é desenho com medida. É desenho, mas tem uma norma técnica. Entende? Então, a gente tá muito no meio do caminho, é um universo muito grande. E querendo ou não, arquiteto pode fazer projeto de museu, mas pode fazer projeto de lavabo. Então, é um universo muito grande. Mas assim como a maioria das faculdades das graduações, ninguém sai da faculdade sabendo ser empresário. Quem é o dentista que sai sabendo o que é o fluxo de caixa do consultório? Não sabe, não sabe. Tem algum engenheiro que sai sabendo o que é a planilha de marketing? Como que vai aplicar marketing? Não sabe. A gestão de uma empresa não é ensinada, no geral, em nenhuma dessas especializações, sabe? E aí, na hora que a pessoa sai e monta o escritório, ela sabe fazer projeto. Mas ela não sabe como que apresenta pro cliente. Ela não sabe vender. Ela não sabe explicar. Ela não sabe comunicar. Ela não sabe, muitas vezes, como estruturar a entrega do projeto que ela sabe fazer. É um conhecimento que ela guarda pra ela, né? Ela não consegue expor aquilo. É, às vezes, não consegue nem estruturar. Porque na faculdade, você faz um projeto por semestre. E aí, dificilmente, esse projeto chega num nível de detalhamento de executar. Então, que é o que a gente chama de projeto executivo. Projeto executivo, você também aprende no mercado. A espinha dorsal do meu curso é justamente ensinar as pessoas que têm que saber detalhar o projeto. Porque isso não é responsabilidade de quem está na obra. Responsabilidade de quem projetou. Só que, na faculdade, a gente está aprendendo a criar. A gente está aprendendo a fazer... Vamos fazer um museu. Ninguém detalha um museu na faculdade. A gente aprende em proporção. A gente aprende a criar soluções estéticas interessantes. A gente aprende a parte técnica também. Mas ela é muito restrita. Ela é muito simplória. Na vida real, quando aquele projeto sai da parede da faculdade e vai para a obra, tem que ter detalhamento. Tem que dizer como que faz. Tem que ter especificação. Tem que saber qual que é a torneira. Qual que é o modelo da luminária. Qual que é a grandeza da luminária. O fluxo luminoso da luminária que você especificou. Tudo tem que estar detalhado. E isso tem matemática também, né? Porque tem que saber a distância da parede para o teto. Tudo envolve medida. E tem norma técnica. Você não pode fazer uma circulação de 30 centímetros. E aí isso tudo aprende-se muito no mercado, sabe? A pessoa sai com o diploma debaixo do braço, mas não sai sabendo fazer um executivo de qualidade, prestar um serviço de qualidade. Sabe fazer projeto. Não sabe prestar serviço. É muita teoria e pouca prática, né? Eu vejo isso muito no curso de administração também, que eu fiz no Unibê. Porque a gente pegou... A gente pega a cadeira de empreendedorismo no penúltimo semestre. Fazendo administração. Meu Deus do céu. E é assim, é um semestre. E são coisas extremamente teóricas. Você tem que apresentar um projeto. Que eu mesmo não confiava muito naquele projeto. É um projeto em grupo, né? Eram seis pessoas. E aí a gente ia vender em tal lugar. Ia ser um sucesso. Nossa, mas tá muito caro isso aqui. Era uma marmita, que na época era 20 reais. Quando 20 reais era muita coisa. Eu falei, cara, isso tá muito ao dobro do preço. Não, mas é fit. Cara, mesmo assim, velho. Eu prefiro comer arroz e feijão do que pagar o dobro. Enfim, mas a professora aceitou.